Olha que gracinha ele, hein? Billy, canal Boia, olha o potrinho mamando. O potrinho aqui é a atração da vila agora. Todo mundo que passa, vê a mamãe. Lá no fundo a outra égua está preta. O potrinho está com 12 dias aqui. Olha que gracinha. Estou criado aqui, nasceu aqui. A outra égua está de cria também, vai nascer aqui. Vai! Vai! Vamos lá com a sua mãe. Vai! Vem! 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 Vem com a sua mãe. Vem! 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 Galopano! Que lindo! Olha lá! Vou ir lá com a mãe dele. Beleza da criação de Deus. A outra ali tá prenha também, já já ele mama, vai mamar 12 dias, ai que gracinha, mãe filho, a outra do fundo tá prenha, essa é a criação de Deus. Billy Carl, off Rui, fiquem com Deus, valeu. Linda imagem, hein?